Só uma rápida introdução, então a gente vai ver esse documentário chamado Martírio do Vansancarelli, Ernesto de Carvara e Tita. Ele foi premiado com o prêmio especial do Júri Oficial e do Júri Popular como o melhor longa-metragem no último Festival de Cinema Brasileiro de Brasília. Também na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo como o melhor documentário pelo público e também o prêmio SPCINE de melhor cinema brasileiro. E no 31º Festival Internacional também de Cine de Mar, Del Plata, também ganhou como o melhor longa-metragem na Mostra Competitiva. Então a gente vai seguir com o filme e quando for a hora lá do lanche, a gente vai fazer uma pausa, então todos convidados a lanchar e depois continuar o filme. Obrigada. 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 Fui levado ao Mato Grosso do Sul em abril de 1988, para filmar um Jeruguaguaçu, as grandes rezas que reuniam os índios Guarani e Caioá de diferentes aldeias da região. Com soltados espíritos durante a noite, os rezadores davam rumo das discussões políticas dos dias seguintes. Os peixes não assinam, o licenador, o decreto e o cerco já tem muito comparação, mas tem capitão. Quando ele já foi o trago, o peixe ainda. O peixe não guarda quando ele foi com a tia, aliás. Sem conhecer a língua, filmei várias dessas reuniões assurdas. Seu conteúdo ficou sem tradução, embora eu soubesse que tratavam da retomada de suas terras. mulheres. O fervor religioso indicava que algo importante estava acontecendo ali. Acompanhei este movimento, invisível para o país, por cerca de dez anos, quando suspendi meus projetos de filmes para me dedicar à formação de cineastas indígenas. 15 anos mais tarde, o conflito no Mato Grosso do Sul se agravou e tomou conta do noticiário nacional. assassinatos bárbaros se sucedem, a mídia trata os índios como invasores e o lobby ruralista no Congresso Nacional ameaça seus direitos. atendendo aos Guarani Caiova para entender as dimensões deste movimento. mergulhar no passado para investigar as suas origens. 4 fazendas foram alvos de invasões. 14 fazendas foram invadidas por índios. O local está invadido e foi destruído pelos índios. A justiça determinou a reintegração de forças de várias fazendas invadidas por índios no sul de Mato Grosso do Sul. Os índios realmente desameaçam o lugar e invadiram a invadida. um movimento manipulado, organizado contra a produção brasileira. Nós já tivemos um dia o MST, depois nós tivemos o Código Florestal e agora a questão indígena. Nós só queremos perguntar aos brasileiros, nossos amigos brasileiros, irmãos, quando os homens e as mulheres do campo terão paz para trabalhar. É a única coisa que nós queremos. Nada em troca. Não queremos medalhas pelo PIB. Não queremos subir no pódio pelo PIB. Nós só queremos paz. Ela se f Calle Inang2 Ds Vai cru máximo o prismo do Brasil Ao vencá God Salto Sou Emang2 Ds Monge E É É É Inicio o meu retorno pela aldeia do Jaguapiré, acompanhado pelo Ernesto, meu parceiro de filmagem, e por Celso e Miriam, que haviam me levado ao Mato Grosso do Sul pela primeira vez, 25 anos atrás. Trago comigo as filmagens que realizei na época e o material reunido para o futuro filme. Entre eles, matérias e telejornais locais, provas cabais dos despejos e das violências sofridas nos anos 1980 e 90. O ataque foram passadas aqui em uma máquina de esteira e em um trator. Mesmo assim, ainda é possível encontrar sinais da existência dos índios. O meu povo me colocou como... O meu povo me colocou... Para entender a grande marcha de retomada dos seus Tecorá, suas terras sagradas, temos que voltar aos primeiros despejos. E era disso que queríamos falar. O que é que fica se faz? O meu povo me levou qual써. O meu povo me levou o leisure. O meu povo vem separar, quando me levou o nenpo, o meu povo me levou mais quatro. Foi bonito. Você não vai conduzir a minha vida? A minha vida não. Isso me leva com quem eu ganho. Agora é uma vida escuta. Agora é uma vida escuta todo então. O Celso, para ser reconhecido, se identifica como Cocu Iguaçu, roça grande em Guarani. Nome dado pelos índios ao projeto de roças coletivas, caiu Vanyandeva, para o qual ele e Miriam trabalhavam. Miriam, paraguaia de Assunção, era quem me ajudava na interlocução com os índios em língua Guarani. O Celso, para ser reconhecido com os índios em língua Guarani. O Celso, para ser reconhecido com os índios em língua Guarani. A mamãe não tem nada, não tem nada, não tem nada. A mamãe não tem nada, não tem nada, não tem nada. A mamãe não tem nada, não tem nada, não tem nada. A mamãe não tem nada, não tem nada, não tem nada. A mamãe não tem nada, não tem nada. As memórias dos despejos, quando despertas por nós, remontam a um sem fim de violências sofridas numa cronologia borrada pelo tempo. Mas em 15 circunstâncias as terras guarani foram tituladas para terceiros. Decidimos refazer o percurso dessa trajetória nos arquivos históricos. Depois do traumático confronto com jesuítas e bandeirantes, os caiovas se refugiaram nas matas da região no século XVIII e lá permaneceram praticamente isolados por 100 anos. É surpreendente ver como os sertanistas que adentraram esse território para requisitar terras ao império, em meados do século XIX, enfatizam o espírito pacífico e colaborativo desses índios. Presenteados, esses caiovas deram valiosas informações para a comitiva sobre aquelas terras de muita mataria. São gente de índole benigna, costumes pacíficos e tendências bem pronunciadas para a civilização. Disseminada num território de 3 milhões e meio de hectares, a população guarani e caiová era estimada então em 40 mil índios. Depois das violências narradas pelos velhos José Benítez e Emília Romero, os filhos do Tecorraja Guapiré enfrentaram um calvário de despejos e retomadas. Tonico Benítez, antropólogo e liderança caiová, apresenta uma reportagem do despejo sofrido pela comunidade em 1985. Segundo informações, no sábado, o fazendeiro José Fuentes Romero, mais o seu administrador, 27 capangas e além de 3 policiais militares, invadiram a aldeia indígena de Jaguapiré, que fica no município de Itacuru. Eles tocaram fogo nas casas e expulsaram cerca de 30 índios que moram na aldeia. Aqui moravam desde o início do século 5 famílias de índios caioás. Com o ataque do final de semana, a aldeia ficou assim, completamente destruída. Já queimou duas vezes, mira, a treine agora. Vocês vão voltar para lá ainda, para a aldeia? Eu vou voltar. Não tem medo porque é minha, minha trateira, não vou deixar. Quer matar o fazendeiro, nós lá, mata tudo. Eu vou morrer lá, porque lá é minha terra mesmo. Uma semana depois, os índios retornam ao Jaguapiré e reocupam a aldeia. Na área, sob violentas intimidações. Eu vou voltar ao Jaguapirá, porque eu falo de Madonna em Geshem. A notícia do despejo extrajudicial, com participação irregular de policiais militares, repercute mal e obriga a FUNAI a reconhecer a área como território caiuvar. A batalha passa então a ser judicial. Despejos oficiais e retomadas se sucedem. Na entrada da aldeia, os índios vêm saber o que queremos. Alguns saem do esconderijo, fortemente armados. Eles se preparam para defender a terra de onde foram retirados um dia. Perdemos todo o mato que nós temos desde três anos que foi expulso daqui. Estamos aqui, é pra gente sair daqui só morto mesmo. Três vezes said, mas eu não aprendi a comprar. Eu faço quatro vezes, eu não aprendi a comprar. E eu te amo quando você achou muito tempo. Eu não aprendi a comprar. Eu já estou pegando... Agora dá-me ao nosso assibir. Vamos lá atrás do meu assibir. Nós passamos melhamos-se. Nós fizemos aqui porque Jesus fez isso. Nós fizemos ter uma bala. Nós fizemos esse tempo para o meu assibir. Nós fizemos isso. É uma bala. Acordes na área retomada, os índios mandam uma carta ao judiciário anunciando que resistirão até a morte. Nesse tempo, não tinha Facebook, só deu uma nota na Folha de São Paulo, mas a justiça entendeu a gravidade do momento e suspendeu o despejo. Por quatro anos, metade da área do Jaguapiré ficou reconhecida como indígena sem que os índios pudessem ocupá-la. Vendo o material de 1994, me dei conta que eu já tinha filmado Emília Romero naquela época. E aí, nós vamos com as minhas esporturas. E aí, eu vou ver sepultura lá no tempo. E aí, eu vou ver sepultura lá no tempo. Não sei se que eu vou ver, mas eu vou ver. Eu não amo! A minha vida é um poido que a minha vida é antiga. A minha vida estava no кodi de des obras. A minha vida está na época,Michael, a minha vida e eu mesmo. A minha vida estava no momento, eu estava no momento de demorar ir para nós. A minha vida estava lá e a minha vida estava lá, e a minha vida estava lá não. Eu não sei. Cansados de esperar, os índios ocupam outro lado do Jaguapiré e o Supremo garante sua permanência. A área continua subjúdes até hoje. A guerra da qual Emília Romero fugiu foi a Guerra do Paraguai. Depois de um século de disputas em torno da livre navegação na Bacia do Prata, o Paraguai declara Guerra ao Brasil nesta fronteira de influência paraguaia e limites ainda indefinidos. Argentina, Brasil e Uruguai firmam o tratado da Tríplice Aliança contra a investida paraguaia. Nas pinturas, vemos o glamour do heroísmo de soldados brancos. Nas fotos, a penura de um exército de muitos negros e índios. Seis anos mais tarde, o Paraguai destruído, com mais de um milhão de mortos, perde parte do seu território para a Argentina e o Brasil. No acordo de paz, o Brasil toma do Paraguai o que é hoje o Cone Sul do Mato Grosso do Sul, isto é, o grande herval dos povos Guarani e Caiobá. No afã de ocupar este novo território com uma população brasileira e erradicar as línguas castelhano e guarani, o Império desconsiderou completamente os direitos dos Guarani-Caiobá. Enquanto isso, os índios Cadubeu ganharam do Imperador, como recompensa por sua participação nos campos de batalha, uma reserva de 600 mil hectares. A exploração da erva mate começa logo após a guerra. Um decreto imperial concede a Thomas Laranjeira, comerciante que abasteceu as tropas imperiais, um arrendamento de um milhão de hectares para a exploração da erva mate no coração do território indígena. Estava aberta a temporada de ocupação das terras Guarani e Caiobá, que não foram reconhecidas como tal, como mandava a lei de terras vigente na época. Terras indígenas não podiam ser consideradas devolutas, muito menos arrendadas. Terras indígenas não podiam ser consideradas devolutas, muito arrendadas. Terras indígenas não podiam ser consideradas devolutas, muito arrendadas. Terras indígenas não podiam ser consideradas devolutas, muito arrendadas. Enquanto o agronegócio festeja o seu boom econômico, o nosso retorno ao Jaguapiré coincide com a comemoração dos 21 anos de sua retomada definitiva. E por isso, o Brasil, já sepolhas, olha vai viripad O Jaguapiré faz parte da primeira leva de territórios reconquistados a partir da década de 1980. As áreas recém-reconhecidas como indígenas pela FUNAI foram todas contestadas na justiça pelos fazendeiros. Diante do impasse da judicialização dos processos de demarcação, o Procurador-Geral da República, Aristides Junqueira, visita as áreas em 1994 para acelerar os processos. A primeira comunidade visitada é a de Sete Serros, onde viviam cerca de 2 mil índios até 1970, quando foram expulsos pela fazenda. Em 1991, quando os índios começam a retornar, a FUNAI reconhece a área como de posse indígena. Ainda assim, por três anos, os índios ficam confinados em apenas quatro hectares, vivendo em confrontos diários com os capangas da fazenda, que os impedem de plantar, colher, caçar, pescar, envenenam seus córregos e desmatam sua área. Música Acabaram nosso mato, a nossa riqueza já foi tudo, o nosso mato já terminou, a nossa carne já terminou desse mato, não tem mais tatu, não tem mais coati, não tem mais nada. E agora, gente, para sempre não ir passando com essa dificuldade, com esse povo e toda a minha comodidade que eu tenho aqui. Música Música Amém. Os falterais saem não recuperaram. Não encontraram quatro espaços que não pagaram. Agora, eu coloco muito aqui, pra que eles não pagaram. Eles avisaram os falterais, mas vocês vovam outros. Eles dan para que você agir ou seja que eles não pagaram. Ou seja, do que você pui. Não tem mais 120 espaços que não pagaram. Mesmo aí não pagaram, eles não pagaram deRI. Eu saio daqui com certeza, nesta redondeza aqui pelo menos, se não no Brasil inteiro, o preconceito nosso é muito grande. Eu saio daqui muito triste, mas com muita indignação também, porque aqui, pelo que eu estou vendo, uma vaca Nelore vale mais do que 20 crianças, do que 100 homens, isso me dá uma tristeza muito grande, e era preciso que os juízes viessem aqui e sentissem isso também. Viessem a realidade das coisas que julgam. Demarcada a área está. Não entendo porque que os senhores não possam entrar. Deve ser por isso que eu falei, cabeça de gado vale mais do que gente. Um dia depois da visita do procurador, os índios retomam os 9 mil hectares demarcados e despejam os funcionários da fazenda. Diante de tantos despejos, finalmente uma reintegração de posse é emitida a favor dos índios. Em outra área, o jaguari. Escoltados pela Polícia Federal e na presença do procurador Aristides Junqueira, os índios retomam a posse da pequena área de 400 hectares. Durante a operação, aproveito a proteção policial para entrevistar o dono da fazenda e seu advogado. Aqui nós temos o livro de erva mate, o Círculo de Erva Mate está no Mato Grosso do Sul, onde nós temos aqui o decreto que diz aqui, atendendo ao que me requereu tomar laranjeira, e, por bem, concedê-lhe a permissão para acolher a vama mate nos terrenos devolutos que demora no limite da província de Mato Grosso com a República do Paraguai. Nos terrenos devolutos. Então, veja bem, se fosse área indígena, constaria que seria área indígena. E esse livro traz o histórico desde 1882, que já naquela época não havia índio. Eu sou nascido e criado aqui, né? Eu estou com 76 anos. Nós tudo nascemos e se criamos aqui dentro dessa fazenda, né? E aquele tempo era arrendamento da companhia Mato e Laranjeira, né? O tempo que nós morávamos aqui, né? E depois que ela entregou pro governo as terras, aí eu requeri aqui, né? E na época do arrendamento, então, da companhia, os índios já andavam? Não, não tinha índio naquele tempo. Aquele tempo não. Era só pião paraguai, que era mineiro da empresa, né? Quando é que surgiram os índios, doutor? Ah, os índios fizeram aí, o antropólogo fizeram aí um negócio aí e falaram que aqui diz que era ardeia, né? Mas aqui nunca foi ardeia. Nunca foi. Mas os índios falam que tem cemitério? Pois é, mas eles falam, mas o que eles falam... Tem que provar se tem cemitério ou não. Não tem. Tem cemitério de índio. O negócio é esse, que eles inventam as coisas, né? Fala que moravam aqui, que tem cemitério e tanta coisa, né? Mas não tem nada. Vi aqui pessoas velhas e crianças. Essas pessoas nasceram em algum lugar do território nacional. Só que no Brasil não se sabe onde colocá-los, porque deles se tomaram tudo, tudo, tudo. Em algum lugar eles nasceram. Alguma terra eles tinham. Mas não é em lugar nenhum. Parece que não é em lugar nenhum, porque... Com quem a gente conversa se diz que... Nunca houve índio por aqui. Parece até que... Esse pasto pro Nelore, pro gado Nelore... Já está aí desde o princípio do século. Como o advogado da fazenda alega... O império, de fato, tratou as terras dos Guarani Caiová como devolutas. E a Nova República ampliou o arrendamento da Companhia Mate Laranjeira para 5 milhões de hectares. Na virada do século, a indústria extrativista da erva mate se torna o maior empreendimento comercial da região. Em poucas décadas, a companhia constrói portos, rodovias e até ferrovias, destinadas ao transporte da erva para Buenos Aires. A mão de obra indígena foi tomada como mais um recurso natural que a região oferecia. Os ervateiros tinham nos índios a mão de obra mais qualificada e mais barata possível. Bastava um gerente paraguaio para manobrá-los em língua guarani. No epicentro do território guarani Caiová, a mate laranjeira constrói campanário, uma cidade na selva, com luz, cinema, hotel, hospital. A palavra de ordem era progresso, desenvolvimento. Os índios são a imagem que falta. Invisíveis aos olhos dos historiadores da época, quando aparecem, constam como paraguaios. A confusão entre índios e paraguaios, que também falam guarani, era oportuna para quem queria a mão de obra nativa sem reconhecer os seus direitos. Hoje, acampados às margens das rodovias que um dia foram grandes tecorrá, os guarani Caiová parecem não caber mais no seu próprio território. Sua condição de invisibilidade persiste ao longo da história. Passando a minha mãe casinha e constam como uma espetada nessas ro BRi to alcance. Seu benefício show hó da roupa que o Saul conheceu. E,liche Estorio, me lembra das milho procentas beiras e cordial? Teatro milho gioche de arde ou sua vida até mesmo no seu caso? Sim. Eu sempre entrevista o capitão Sidinei e cara de sócio no meu carinho. O primeiro é educar. O primeiro é começar a educar outros teus. O primeiro é começar daí, educar-se muito de a ver a pena disso. 3 adultos, 5 para me trairá, 6, 7 anos aí, me educar com o veneno para ver a rede de cumprir ele. 6, 7 anos, não é finado, 4, 4, 4, 5, 5, 5, 6. A mãe, 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 a mãe. Os nossos muốn nos derrubar a vidéos e a vida organsalh inflictfahr. 2, 6 anos, a mãe, o dos cumpri๊endes. Os machos vocês querem classical com a dica do mar. Vou te chamar a dica do mar. Elas cantam drPUG�� отношen. O povo vê na retomada. O povo vem em um milhão de plata, o povo vem em um quarto, as pessoas não ficam com ajuda de cara, as pessoas não ficam com de cara de montão e vêm. As pessoas vão morrer por causa da morte. A gente vê com cada uma. A gente vê um milhão de plata, mas a gente vê a vida. Só que a gente vê que o povo é um valor da terra indígena Caioade. A gente vê que é o valor. É um valor da terra indígena. Tanto que, em casa, tem muito. O acampamento de Apicaí, a 4 quilômetros da cidade de Dourados, é um caso extremo de resistência. A cacique Damiana acampa há 12 anos na beira da estrada. A cacique Damiana acampa, a 5 quilômetros da cidade de Dourados, é um caso extremo de importância para a Cacique. A cacique Damiana acampa com a Pacaí, que tem em paz do país. A cacique Damiana acampa com a Cacique Damiana, e, em paz, que tem em paz. A cacique Damiana acampa com muita coisa. A cacique Damiana acampa com uma cacique Damiana acampa com uma cacique Damiana, Ela reclama parte da fazenda arrendada pela usina São Fernando, da família Bunlay. A CIDADE NO BRASIL 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 Rondon A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL COMPULSORIAMENTE E ASSIM AS RESERVAS DO SPI VÃO SE TORNANDO ÁREAS DE EXÍLO E CONFINAMENTO PARA MILHARES DE GUARANI E CAIOVÁ SE A DEMARCAÇÃO DAS RESERVAS DO SPI JÁ REPRESENTOU UM CUSTOSO PROCESSO DE NEGOCIAÇÃO HOJE COM A OCUPAÇÃO CONSOLIDADA E O BOOM ECONÔMICO NA REGION PARECE NÃO HAVER ESPAÇO PARA DIVERSIDADE NA AVASALADORA MARCHA DO AGRONEGÓCIO TODO MAISTÓRPY TODO MAISTÓRPY TODO MAISTÓRPY PRIDADE NO BRASIL Contra tudo e contra todos, o movimento pacífico e obstinado das retomadas é a única esperança de reconstruir seu espaço e seu modo de vida. Até 2003, em 20 anos, 16 Teco-Rá haviam sido reconquistados, e ainda hoje são mais de 30 áreas reclamadas pelos Guarani Caiová. Mas quantas vidas já não haviam custado estes hectares, entre mortes por penúria e assassinados, o suicídio. Porque quantas vidas, atentos, os prontos daqueles foram baixos sejam cedores. Não, não, não há um dia há de dar.' Já já foi para o país, já já foi para o país. Então, nós estamos em Espanha, nós temos um trabalho que nos ensinou. E nós temos que ir para o país. E nós temos que ir para o país. Música Dispersos em acampamentos de beira de estrada Ou apinhados nas minúsculas reservas do SPI Os Guarani Kaiová não dispõem mais de suas matas Onde sonham praticar o bem viver Nhandera Koh, a vida conforme nossos costumes Exilado na reserva de Sassoró O rezador Ambrósio, como muitos outros Sonha em reunir seus parentes e retornar a Puelitoque De onde foram expulsos em 1950 O rezador Ambrósio, o rezador Ambrósio O rezador Ambrósio, o rezador Ambrósio Em 1934 Antes de ir ao sogar O rezador Ambrósio Sassoró O rezador Ambrósio E vamos procurar tranquilo com os senhores. O povo não sabe que queria ir num... com 12 anos... Mas aí o povo... O povo não sabe que o povo não manda. Mas aí o povo não... Ele ainda dá para atacar. Fazendo a terra. Aqui está quando está o povo? Aí o povo... Era quando o povo não vai, só o povo não faz. então são as pessoas que estão ouvindo o que eu estou falando e que elas estavam em casa estava aqui. E que eu estou fazendo reuniões? É, nós estávamos aqui reuniões. Depois eu comecei ao aliens que não empregaçam. E sempre mais caros de marcas aqui para os administration. É uma fórmula com ninguém para os administration. É... Apoca! 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 Seguimos para o acampamento das comunidades Poelitocue em Baracay. Poelitocue, onde nasceu Ambrósio, ficou internacionalmente conhecida por ter escrito uma carta pública, diante da iminência do seu despejo, que anunciava a resistência até a morte e que foi interpretada como de suicídio coletivo. Foi nesse momento que milhares de pessoas incluíram Guarani Kaiová em seus nomes próprios no Facebook, numa manifestação de solidariedade. E aí, o que é que é que é que é que é a marca? E aí, o que é que é que é a marca? Tudo bem? Tudo bem. Olá, senhora. Vamos chegar. Vamos chegar. Aqui é o nosso palácio. É, mas o lugar é muito bonito, né? Mas só que agora está bem apertado, né? Está apertado, né? Isso. A gente espera esperando o Guerovia e oremba. Orelha o Guerovia porque não nasceu, Pepe. Não é para que não nasceu, não dá para morrer. O Pepe está dando as fazenderas. As fazenderas, eles apurram. El que fazenderas é mentiroso. Ele não sabe onde nós enterramos a nossa avó, a bisavó, a nossa neta, a minha tia, a minha sobrinha. Ele não sabe o cementerio do meu parente. O Pepe é o nosso sorriso. Ele é imitado em uma sura. O pitoleiro, orelha pipara. O meu peito, o seu primo peito, já acordou lá. Há muitos anos. A gente espera colocar o pitoleiro, Pepe. Já estou com o pitoleiro. Já estou com o pitoleiro. Já estou com o pitoleiro, o fazendeiro e o plantado. Não é assim onde já é por luta. Quantos companheiros de luta, quantas donas de luta já perdemos. E hoje, graças a Deus, nós estamos ainda aqui sofrendo por isso aí. Essa dona está tudo machucada de bala. Aqui tem bala ainda. Aqui, olha... Aqui tem bala ainda. Aqui tem bala ainda. É fielito. O outro irmão dela... O irmão dela já faleceu por causa do... Quiroteu também. Quiroteu. O presidente da república não quer saber de terra indígena. Ela não está dando apoio para a população indígena. Ela quer deixar funais fracas para colocar outros ministérios, outros órgãos para decidir a terra de vocês. Ela fala, né? É, mas muito tempo. Ali não, não teria nada. Seca shipira, onde? Coins com as pirates, o João Imervece. Não, se caen todas as Whatanião, o Paulo Lewanecõão, e caen todos esses Weight. Até o real Macident a acho que vai dançar e eles permitem o preço, a Wright technicians. Meometers que șiin tudo o dinheiro para pagar. Ô onte dos produtos. Quem é um amigo o dinheiro para pagar? Coins com as Diego? Pois eu viu uma tua tropada. Mas eu dei confesso para trazer as pessoas níveis para cadre. Se depender do governo central, lá de Brasília, da presidência, a coisa não está boa, não. Então, a gente não tem uma palavra para dizer para vocês, como resolver, nem nós temos um jeito também de fazer para que a coisa fique menos demorada, para que vocês possam voltar lá onde eu decorrar mesmo, para não ficar aqui nessa situação, assim, isolado. Como o Celso está falando, nós não somos autoridade, mas se depender das autoridades, vocês têm que tomar a frente. E é importante que as imagens, a fala de vocês, cheguem nas cidades. Quando a coisa apertou, que vocês escreveram aquela carta, milhares de brasileiros escutaram, nunca tinham ouvido falar em Caioá. E isso sensibilizou, tem muita gente boa, isso foi muito importante. Por que a ministra dos Direitos Humanos obrigou a justiça a suspender a iluminar? Porque a voz de vocês chegou em todo lugar no Brasil. E aí o governo se sentiu pressionado. Então, essa comunicação de vocês com a gente, gente do povo, gente que não resolve, mas se a gente for muito, a gente vai ajudar vocês a pressionar. Eu gostaria, ministro, de, como o governador do estado do Mato Grosso do Sul deseja fazer uma manifestação, então nós gostaríamos de, eu queria conceder a palavra ao governador. O governador, você tem a palavra. Ministros, me permitam filosofar um pouquinho. A lei é uma só. Ou seremos brasileiros, não índio e índios, ou essa segmentação e essa discricionariedade vai nos levar a abdicarmos da nossa soberania, do nosso nacionalismo. Não podemos acertar ONGs nem CIMI. Incitando, aqui não ouvi ninguém falar de CIMI, eu sou católico e o CIMI é um braço fascista da igreja católica, que incita lá no meu estado invasões, e temos 80. E querem, na área de latossolo roxo, na área produtiva, nos 5 a 6 milhões de hectares, onde nós temos produção, nos tiraram 1 milhão e 400 inicialmente e depois recuaram para 600 mil hectares. Justamente para dar a quem conhece a cultura indígena dos guaranis caiuás, são índios errantes, nômades, não se fixavam à terra. E mais, a FUNAI está reconhecendo índios do Paraguai que andavam no chaco como brasileiros nas fronteiras do nosso estado. Nós mal damos conta de darmos arroz e feijão para os nossos brasileiros sul-mato-grossenses? Vamos importar o índio que fala assim, eu sou brasileiro. Lá no estado de Mato Grosso do Sul, quem trata dos indígenas é o governo do estado de Mato Grosso do Sul, que a funerária nacional dos índios até arroz e feijão carunchado deu. Se eu fosse presidente da república, extinguiria a FUNAI pela sua incompetência e pela sua improbidade. Pergunte para os prefeitos, o representante dos prefeitos aqui, o que vai acontecer? Chacina, guerra, civil entre irmãos brasileiros, não índios e índios. Quem vai ser a culpa? De todos nós. Chega de invasão. Eu vou começar a dar o direito de se defender com armas como provavelmente os produtores rurais terão na defesa da sua propriedade rural, como diz a Constituição. Eu quero que me permitam mostrar, porque a imprensa tem feito uma ótica unilateral que me permitam mostrar dois minutos de um vídeo naquele telão e peço a todas as pessoas que estão aqui, principalmente a imprensa, que prestem atenção ao vídeo. Eu sou amigo de vocês, toda a vida. Quem é amigo? Claro que eu sou amigo. Sota aí, cara. Tá prendendo meu braço? Pela boca, o velho babão. Tá prendendo meu braço, filha. Tá dormindo aqui, ó. Pra você mexer, você não falou assim. Não, para com isso. Para com isso. Eu sou amigo de você, rapaz. Solta aí, companheiro. Vamos conversar. Sim, conversa. Solta aí. Tá prendendo sangue, ó. O assassino tem que morrer pelo menos de mim. Eu recebi você como amigo. Pelo amor de Deus. Jamais eu vou escutar conversa. Proprietário de míseros 30 hectares depois de uma vida inteira de policial aposentado. Três policiais meus, eu digo meus pelo sentimento possessivo, foram chacinados pelos índios. Não há justiça para eles e há para os brasileiros brancos. Eu escutei do doutor Elito, que tem que ter brasileiros e não brasileiros índios e brasileiros brancos. Tem que ter brasileiros. Sabe como é que esse vídeo chegou à nossa mão? Um índio que filmou foi vender o vídeo. Se isso não choca os senhores, a mim chocou. Também fiquei chocado com este vídeo que foi postado e compartilhado milhares de vezes na internet sob o título de índios assassinos. Chocado também com o título, já que 50 lideranças foram assassinadas nos últimos 30 anos, enquanto três policiais foram mortos no mesmo período. Chocante é a desigualdade de forças envolvidas nesse conflito. Fomos a Itaã, acampamento de retomada na região de Douradina e local dos acontecimentos, para reconstituir os momentos anteriores à cena filmada. E aí, eu fui para o que eu estou cometer o que eu estou cometer. Agora, eu estamos com nenação. Eu estou com o que eu não tenho, eu estou com o que eu vi. Sim, sim. 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 A Marcha para o Oeste, lançada pelo presidente Getúlio Vargas em 1940, inicia uma nova era desenvolvimentista no país. Getúlio impulsiona a expropriação do território Guarani Caiovar, ao criar a Colônia Agrícola Nacional de Dourados, Acande, uma área de 300 mil hectares. Getúlio Vargas. No começo do século passado, os Guarani Caiová haviam ajudado Rondon a implantar as linhas telegráficas e a ferrovia, sob a promessa de uma reserva que nunca foi cumprida. A colônia agrícola de Vargas não destinou um lote sequer para os índios que lá viviam. Uma vez mais, a única alternativa oferecida aos Guarani Caiová foi sua transferência compulsória para a reserva de Dourados, uma das reservas do SPI. Boletins de ocorrências de delegacias de polícia, relatórios oficiais e radiogramas registram, ano a ano, a resistência dos índios e os conflitos com os colonos. A perversidade histórica é a colônia empregar os índios para abrir os lotes que seriam entregues a terceiros e dos quais eles acabariam expulsos. Terá sido um prêmio Consolação Getúlio instituir o 19 de abril como Dia Nacional do Índio? Não. 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 Pode ser ele, né Tassando? Tá, ele é adaptado para uma regra curva para o Maruim Tá bom? Tá bom, tá bom Fomos conhecer Pacuritã Mais um acampamento de beira de estrada na periferia da Grande Dourados Esse tecorrá, liderado por Bonifácio Enfrenta a fazenda de um ex-tropeiro da Companhia Mate Laranjeira Aqui é uma casa de reza, tio E o que aconteceu? É, a casa de reza O que aconteceu com a casa de reza? A casa de reza, o fazendeiro sempre vem destruir, sempre ele vem queimar Queima a casa da comunidade Aqui tem rama também, aqui ó Aqui a rama, aqui ó Aqui ó A rama Aí jogou veneno na mandioca? Jogou veneno e... Plantou a soja? Plantou a soja É No meio da comunidade E essa banana é de vocês? É nossa, aqui a banana é nossa Aqui tá vendo que lá tem um banana, aqui ó Banana A plantação de Bonifácio é o próprio cenário da resistência A banana e a mandioca dos índios contra a soja do agronegócio Aqui nos como... É... Estirado em 1950 Aqui nos como... É... Estirado em 1950 Minguela e aqui só tem ele era um rezador o Iraidá esse IPI ele ele falava, ele ajudava o fazendeiro os torracas e levar pra aldeia onde Getúlio Varga deu e sendo a aldeia que Getúlio Varga deu não era o Tecorrá verdadeiro não é o nosso Tecorrá Getúlio Varga deu a aldeia de Dourado o exemplo, só pela visão dele só porque ele quis fazer um Tecorrá, uma aldeia ele começou a tirar do Tecorrá verdadeiro dele os índios pra levar onde Getúlio Varga colocou, queria fazer aldeia oficialmente transferidos para a reserva de Dourados em 1950 os índios de Pecorité nunca deixaram de acampar junto a seus cemitérios o que foi atacar ali eu importava o Pepe eu não vou estar lá eu não me amo a força porque o Pepe somente eu merei a Cuepe cara aí Getúlio Varga igual que eu merei a Cuepe então como eu importava a gente saia três gente o Pepe eu pei a casa com o capitão com a comida com a comida a gente eu vou deixar o Pepe 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 a ditadura encontra um SPI sob denúncias de corrupção tortura e trabalho escravo e o substitui em 1967 pela FUNAI a Fundação Nacional do Índio que herda seus funcionários e seu espírito militar Estas cenas foram filmadas em Belo Horizonte em 1970 na formatura da Primeira Guarda Rural Indígena supostamente criada para a fiscalização das suas terras a Polícia Militar já havia instalado na área dos Índios Krenak desde 1969 um centro de treinamento da Guarda Indígena e uma colônia penal para os índios de todo o país ali eles ensinaram aos guardas técnicas de abordagem imobilização e até tortura como fizeram questão de demonstrar em desfile aberto o pau de arara instrumento de tortura presente no imaginário nacional a partir de então inaugura a participação dos índios na modernidade dos nossos anos de chumbo avaliada três anos depois a Guarda Indígena havia deixado nas aldeias um rastro de horrores prisões espancamentos estupros e teve que ser extinta a guarda indígena a guarda indígena e teve que ser Só depois do nosso primeiro encontro, ficamos sabendo que o Bonifácio pagou caro pela sua rebeldia. Deportado em 1971, ele foi encarcerado no presídio Krenak, em Minas Gerais, onde ficou três anos preso em regime de trabalhos forçados. Voltamos lá para entrevistá-lo. No tempo que chegou no cemitério, o Pampé, 80 anos, o Pampé e o Mano. O Pampu para ser xerôga, o Pampilho, que é o Pampu Minara, emissão caiu-ande. O Pampu Pampu e o Pampaná, emissão caiu-ande. O Pampu também veio para construir Pampu, o Pampu e o Mano para a água. E o Pampu é que vai a água, mano. De novo eu tenho a tariffa e porra. Só te ver eu tenho o coração. Você pode pôr? Só te ver como é a taxa muita actually. Como é que eu tenho r Twin Glen? Achei a orelha tendeia Um guaraninho brigada Moongo e pediu xepam Quase daí que é grosso Pemão Achei Achei Ves Orelha Achei Orelha Achei Orelha No final da década de 60, durante a ditadura, a segunda leva de gaúchos que chega ao Mato Grosso do Sul introduz a agricultura mecanizada com os primeiros plantios de soja, que se expandem nos anos 70. Na década de 80, chegam a cana de açúcar e as usinas de álcool. Neste momento, se dá o desmatamento final da região, com uma nova onda de deportações das pequenas aldeias que ainda resistiam nos fundos das fazendas. A consequência deste movimento foi o inchaço das reservas do SPI, que entram em colapso. As crises humanitárias entre os Guarani Kaiová voltam à tona com frequência no noticiário nacional. Mortalidade infantil, trabalho escravo no corte de cana, guerra interna nas reservas por espaço, recordes mundiais de suicídios. Os índios que resistiram às deportações do SPI e permanecem fora das reservas oficiais, são empurrados à margem do direito. O fogo ocorreu de lá para cá, queimou a cana da usina São Fernando. O acampamento de Apucaí, da cacique Damiana, foi destruído pela queima da cana da usina São Fernando. Ele ia matar todos nós, por isso que a gente, para despantar tudo, para ir para Liatugá, ir para Carapó, ir para Amambá, ir para Limão Verde. Mas só que, gente, ninguém não vai desistir dessa terra. Essa terra, a gente sabe aonde que tem o nosso fé cobrado. Diante desta nova agressão, Damiana e seu grupo, atravessam a estrada e acampam dentro da fazenda, onde vivem em clima de permanente tensão e insegurança, pressionados pelos funcionários da usina. E aí, a gente sabe que a gente está vendo aqui. E aqui? E aí? Não, é um lugar? Não, a gente vai agora para lá. Não, é uns dois. Eu tô mais feio desde aí. Não, é um lugar. Não, é um lugar. Sei que vai ser um lugar. Vamos lá. Vamos lá. Lá, o que efeito? e segurança particular da usina motos dourados A CIDADE NO BRASIL O general Ernesto Geisel, presidente da república, visita os índios Terena em 1977. A ditadura retoma o projeto de longo prazo do SPI de dissolução progressiva dos índios na sociedade nacional com o decreto de emancipação. O índio civilizado agora é o índio aculturado, que precisa ser emancipado. E nós chegamos à conclusão que é, no fundo, uma emancipação das terras. Por que tanta gana e, nesse momento, tanto esforço para fazer uma coisa tão violenta e tão violenta diante do mundo, colocando nessa emancipação todos os termos de que Dom Tomás nos falou aqui? Emancipação que significará o quê? Decretar que a tribo tal, que o grupo tal, já não é de índios. Decretar simultaneamente que as terras que eram deles já não são mais deles, porque seriam da tribo. E não havendo tribo, não são deles. Tomar daquelas terras um pedacinho, dar um mini fundezinho para cada índio, com o direito dele vender dentro de 15 dias. E prometer que fará alguma coisa por ele, como boia fria, de origem indígena no futuro. A sociedade civil, a igreja e os índios se mobilizam e conseguem barrar o decreto. O movimento indígena nacional começa a se articular. O ministro que pensa em emancipação do índio, para poder acabar índio. Tem muito caboclo que existe na cidade, não foi emancipado. E porque o índio vai ser emancipado também? Marçal de Souza é a primeira voz Guarani Caiová que se faz ouvir nacionalmente. Eco de um movimento de resistência já em curso. Com a contundência que lhe é própria, Marçal discursa para o papo em novembro de 80. A nossa miséria, a nossa tristeza pela morte de nossos líderes, assassinados friamente por aqueles que tomam o nosso chão. Aquela que para nós representa a nossa própria vida e a nossa sobrevivência nesse grande Brasil chamado um país cristão. Nós temos que falar, nós temos que brigar com o prefeito, com o delegado da cidade, com os vereadores, para manter o nosso agente aqui. Três anos mais tarde, ele é assassinado com seis tiros, o primeiro na boca. Em 1988, após a ditadura, a questão do índio aculturado volta a ser motivo de embate político na Assembleia Constituinte. No anteprojeto, o artigo 271 propunha que os direitos indígenas não se aplicassem àqueles índios com elevado estágio de aculturação. Eu espero não acredito com a minha manifestação, com o protocolo dessa casa, mas eu acredito que os senhores não poderão ficar omissos, os senhores não terão como ficar alheios. A mais essa agressão, movida pelo poder econômico, pela ganância, pela ignorância do que significa ser um povo indígena. Povo indígena, tem um jeito de pensar, tem um jeito de viver, tem condições fundamentais para a sua existência, para a manifestação da sua tradição, da sua vida, da sua cultura, que não colocam em risco, e nunca colocaram a existência, sequer dos animais que vivem ao redor das áreas indígenas, quanto mais de outros seres humanos. E hoje nós somos o alvo de uma agressão que pretende atingir, na essência, a nossa fé, a nossa confiança, de que ainda existe dignidade, de que ainda é possível construir uma sociedade que sabe respeitar os mais fracos, que sabe respeitar aqueles que não têm o dinheiro para manter uma campanha incessante de difamação, que sabe respeitar um povo que sempre viveu a referia de todas as riquezas, um povo que habita casas cobertas de palha, que dorme em estrelas no chão, não deve ser identificado de jeito nenhum como um povo que é um inimigo dos interesses do Brasil, inimigo como os interesses da nação e que coloca em risco qualquer desenvolvimento. O povo indígena tem regado com sangue cada hectare dos 8 milhões de quilômetros quadrados do Brasil. Os senhores são testemunhas disso. A mobilização dos índios e seus aliados derruba o artigo que excluía os índios dito aculturados. Vencida mais esta batalha, o Brasil aspira à modernidade, ao se reconhecer finalmente como um Estado pluriétnico. É reconhecida aos índios a cidadania plena, além dos seus direitos específicos. São reconhecidos aos índios a organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupem. 1988 foi também o ano da minha primeira visita ao Mato Grosso do Sul, quando filmei uma assembleia da Tuguaçu, que só agora foi traduzida. Ainda que se chama ropa, que não foi traduzida e não foi traduzida, porque era brasileiro. Os senhores eram chamados de revisita. Dizemos de reúne do Brasil, que em penal até o 3º, lá é o 4º, lá é 5º, lá é o 85º e no 50º. Onde vai ganhar? Onde vai ganhar? Aí, as coacas das leções estão傳adas ao Karié. O que é isso aí? Os Guarani Kaiopá haviam entendido perfeitamente as intenções do Estado brasileiro de dissolução das populações indígenas. A chave de compreensão daquele momento histórico, que fora enunciada desde a minha primeira filmagem, só foi traduzida 25 anos depois. Numa dinâmica própria, independente do movimento indígena do resto do país, comunidades Guarani e Kaiopá de diferentes rios, se reúnem para rezarem juntas, cada uma em seu altar. E receberem, através dos seus rezadores, no amanhecer do dia, as instruções para os próximos passos da caminhada. Jovem, gola em droga, durante a abordagem da PM, passa mal e vai parar em Upa de Três Lagoas. Morados, a violência na estrada, né, Adonete? A modelo Michele Martins de Oliveira, 30 anos, que chegou a ser eleita Miss Amombay, foi presa no último domingo, acusada de transportar arma e munição de grosso calibre. Em vistoria no carro da modelo, os policiais encontraram cerca de 5 mil munições, entre calibres 9 milímetros, calibre .30, além de uma pistola marca Glock e um fuzil calibre .30, que pode ser usado para machucar nada. Refeito o percurso histórico e traduzido o material filmado, retornamos ao Mato Grosso do Sul, no ano seguinte, para concluir as filmagens. .30, que são os homens. .30, que foi reciclou o livro do Sul. Vamos ficar na frente da luz ali? É. Vamos ficar na frente da luz e deixe a luz ligada. .30. 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 O morro da mão, o morro está ali no trigo, esse é o secador, o frente do secador. Em cima daquilo? Lá em cima? Lá em cima? Uhum. E ele está onde? Ele está na aldeia, está na campamento? Na aldeia, na aldeia. Ele mora não no mundo da minha. Agora está enterrado aqui no... Já enterrou aqui? Está enterrou aqui. Ontem? Hoje? Hoje. Hoje tem a roda aqui. Aham. Aham. Estava sem maior anelada para estar... A gente não sabia, ficou sabendo agora. Atropelamento? É. Do atropelamento? Do atropelamento? Do atropelamento? Do cara? Não. Não. Vai estar aqui longe douju. Vamos lá, vamos conversar, vamos entrar ali lá. Ele está encontrando aqui lá no river e guia a mbai, guia a mbai. Coitado com a estrada, cuidado com a estrada! Deixam... Deixa eu morrer... Não, não... Deixam morrer aqui e vamos na Cobeirãoão desculpe de nada. Até amanhã! Tá bom, tá bom. Boa noite. Até amanhã. Tá bom, tá bom. Tchau, tchau. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bom? Bom. Mas é bom, né? Em um único mês, este é o segundo atropelamento no acampamento da Damiana, em Apicai. Atropelamentos criminosos são recorrentes nas proximidades das áreas retomadas. Tchau, tchau. 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 O guarda é o meu tio também Foi bem baixo de terra Mas tá bom Agora nosso teco, eu vou ocupar tudo Eu sou cacique, eu fui cair Eu sou liderança da minha Ana Cavanha Eu sou Eu sou Eu não tenho medo não Morreu, morreu, eu não tenho medo não Deixa eu matar o pistoleiro Minha corba, minha viva Não vai sair aqui, nós fui cair Deixa eu ficar junto com o meu pai Aqui nós fui cair Agora eu vou ocupar tudo, nossa terra Porque aí 1.700 hectares Já vou plantar tudo Deixa eu ficar na viagem Enquanto isso, o Brasil comemora os 25 anos da sua constituinte Com uma onda de emendas constitucionais que pretende aniquilar as conquistas sociais Alcançadas em 88 Grupos indígenas dados como extintos Passam a reclamar seu reconhecimento étnico e seus direitos territoriais Retomadas de terras perdidas pipocam em diversas regiões E o movimento indígena não cessa de crescer Nos contínuos embates com a política indigenista do governo É o Brasil inteiro e nós vamos publicar a pesquisa nos próximos dias O que é que o brasileiro das grandes cidades pensa das invasões de terra pelo MST Das invasões de terra pelos índios Provocando violência e morte São dezenas de fazendas sem reintegração de posse Invadidas por índios dentro das suas casas Usurpando do direito das pessoas Não são só os produtores de Mato Grosso do Sul Do Sul da Bahia De Santa Catarina Paraná E Rio Grande do Sul Que já perderam a paciência E não aguentam mais tanta violência e truculência A bancada ruralista no Congresso Nacional Articula uma ofensiva sem precedentes Para paralisar a ação da FUNAI E votar uma emenda constitucional A PEC 215 Que passaria ao Congresso A definição das terras indígenas Sem encontrar interlocução dentro do governo Os índios resolvem se fazer escutar Agora mesmo está invadindo A suspensa sessão A suspensa sessão Eu disse Olha aí Peça de segurança Dessa moda pega Meu presidente Dessa moda pega Não respeito mais nada Olha aí É uma violência A já histórica ocupação do Congresso Pelos índios Não freou a ofensiva ruralista Nas áreas retomadas Que a ordem tem que ser cumprida Se você disser que não Tranquilo O oficial de justiça vai dizer Olha, senhor juiz Em outras palavras Mas ele vai dizer Senhor juiz A comunidade Disse que não ia se te retirar Tal Representada pelo líder Tal, tal, tal Esse líder responde Criminalmente Por quê? Porque ele disse Eu não vou cumprir uma ordem judicial E eu cumpro A senhora cumpre Qualquer um aqui É obrigada a cumprir Uma ordem judicial Ninguém não é líder Apesar de boa é líder Aqui não tem líder não Todo mundo está um líder Aqui em alta Seu pacuinho ali Não tem líder E se em casa não é assim Não tem líder Tem que ser tudo líder Não é só líder Isso tem que fazer A visão da senhora Só não tem a visão De que isso aqui tudo é É líder É líder É tudo líder De vicar tudo Claro que sim Mas a visão do branco Aqui tem divisões Eu digo pra senhora Dentro da lei Existem responsabilidades O que que eu vou dizer Senhor juiz Olha Eu preciso de tantos policiais Tieta, tieta, tieta Pra ser cumprida a ordem E eu pergunto Ela vai ser cumprida A senhora me entende? Ela vai ser cumprida A senhora não vai morrer Ninguém vai morrer Porque a senhora É uma pessoa que é sábia A senhora lidera outras pessoas E a senhora é sábia E vai ser pessoal Sejamos sábios Em sair E saber utilizarmos Outras ferramentas Outras estratégias Por que temos que morrer Não gosto de falar Dessa palavra Sou sincero Não gosto Mas por que que a gente tem No embate? Porque uma coisa é certa Por mais que a senhora diga Que não há ordem judicial A não ser que ela seja Suspensa por outro escalão superior Em obediência A nosso Ao nosso regime democrático Os senhores terão que sair O senhor me entende? Quanto são necessários? Eu não sei São cinco mil Eu não sei Eu vou dizer Olha eu preciso de dez mil O Estado democrático Direito O governo brasileiro Para arranjar esses dez mil Como é região de fronteira A necessidade das forças armadas Não sei Eu vou levar essa cogitação Ao meu superior Porque a ordem vai ser cumprida É isso que eu queria Que vocês colocassem Que os senhores colocassem Na cabeça Ela vai ser cumprida É bom Então Eu acho que O importante é que Como o Rodo Miro já lembrou Porque a organização social É garantida na Constituição É a forma de se organizar Por exemplo Se eles falam Que aqui todo mundo Liderança de frente Quando for responsabilizar Todo ele é responsabilizado Porque quando ele fala Toda vez que indica uma liderança Aquela liderança é morta na sequência Tanto pelo pistoleiro Tanto pela própria justiça Como fosse Mas ele aqui Está declarando Que nós todos somos Liderança de frente Então quando for prender Todo mundo tem que prender Todo mundo Isso Para o delegado Alcides Iviucatu não existe no mapa Só as fazendas Chaparral Bonanza E por aí vai Mas quem são os índios Iviucatu? São os mais de mil índios Guarani Citados no relatório Do SPI Que ficaram dispersos Rio acima Fora da reserva De Porto Lindo Que se tornou a campeã Em suicídios Na década de 1980 CEREMENTE V Awesome CEREMONE Vamo 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 Mata a Índia para vocês! 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 Puxa o livro! Mata a Índia para vocês! E agora é nós que somos vagabundos? É nós que somos invasores? Nós não somos invasores! Nós queremos o que é nosso! Quanta gente morreu? Quanta gente derramou sangue? Quanta gente se esparramou por causa da violência contra os povos indígenas? E recuaram para uma área pequena! A Porto Lindo hoje, 5 mil índios ali dentro! Tem 1.800 alunos estudando! Nasce 280 crianças por ano! 1.600 hectares de terra para 5 mil índios! Isso é muita terra! A própria necessidade obriga a gente a ocupar essa terra! Se for o meu destino, se o meu destino Deus escolheu para mim morrer na mão de pistoleiro, a bala, eu vou morrer a bala lutando pela terra! Declaro aberta a reunião da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural da Câmara com a participação da senadora Glaise Helena Hoffmann, convocada para prestar esclarecimentos acerca da identificação e delimitação das terras indígenas no Brasil. Eu quero iniciar fazendo uma saudação especial a esta comissão, que reúne representantes da agricultura brasileira, o agronegócio, a agricultura familiar, a pecuária. Mas vamos falar dos índios, objetivo desta reunião e da minha convocação. De uma situação caracterizada mais por aldeamento e perseguições até 1988, passamos a ser uma nação que começava naquele momento a devolver ao seu povo originário o direito às terras que ocupavam. A Constituição reconheceu aos índios e sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições e os direitos originários sobre as terras que tradicionalmente ocupam. E entregamos à FUNAI, órgão protetor dos índios, a responsabilidade por fazê-lo. Isso significa que todos os direitos foram resgatados? Por certo que não. Ainda temos índios fora de terras indígenas e muitos conflitos abertos. Também não podemos negar que há grupos que usam o nome dos índios e são apegados a crenças irrealistas que levam a contestar e tentar impedir obras essenciais ao desenvolvimento do país, como é o caso da hidrelétrica de Belo Monte. Temos de reconhecer e garantir os direitos indígenas. Mas quais são os limites impostos pelo tempo, pela conjuntura, pela realidade ou pela própria ação do Estado no passado? Quais as condições para implementá-los? Pergunto isso porque, por certo, não voltaremos à situação de 1.500. Então, qual é a situação que voltaremos e que buscamos? O conflito não interessa a ninguém. Eu acho que vai haver o conflito. Esse conflito está sendo fabricado pelo governo, pela omissão do governo, pela covardia do governo, que aceita que hoje mande aqui no Brasil, que usa os índios como desculpa para interferir na nossa soberania no interesse nacional. No Mato Grosso do Sul, nós temos ali inúmeras invasões dessas propriedades, com o apoio da FUNAI, sendo trazido índios claramente com documentos do Paraguai para invadir propriedades documentadas no Estado do Mato Grosso do Sul. E eu pergunto à vossa excelência, ministra, o que deve fazer um pequeno produtor desse quando tem a sua propriedade invadida? Qual é a ação que o governo federal fará para suspender esses atos criminosos da FUNAI, que estão causando uma insegurança jurídica terrível e estão deixando o nosso povo completamente apavorado? O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, acha que a FUNAI não deveria fazer as demarcações, porque sendo a FUNAI parte interessada, não pode decidir o mérito. Qual é a opinião da ministra nesse sentido? Nós entendemos que a FUNAI é um órgão protetivo, sim. Eu tenho a mesma concepção do ministro José Eduardo Cardoso. E foi assim, e foi fortalecida assim nos últimos tempos e desde que ela teve existência. Isso não é um mérito do governo recente ou de outro governo. Foi um entendimento que se teve da FUNAI. E realmente é complexa para essa instituição, como uma instituição protetiva, fazer a mediação e também se antecipar a conflitos. Por isso que nós precisamos ter procedimentos claros e sérios na demarcação de terras. Suspenda. Suspenda porque todos sabem. Alguns não assumem do próprio governo, mas todos sabem que a FUNAI não é hoje um órgão de respeito e nem um órgão confiável. Senhora ministra, se nós desta casa e o executivo não tomarem uma providência, estão aqui criando nações Yanomami, nação Guarani e tudo que é nação. Aqui chega nessa terra o rei da Noruega, que financia ONGs, que financia o próprio CIMI. O CIMI mancomunado com a FUNAI e mancomunado com ONGs antropológicas e ONGs internacionais estão avançando em cima do Brasil. Os Estados Unidos da América do Norte, há poucos meses atrás, mataram Saddam Hussein. O interesse era petróleo. Quem dirá que amanhã estas ONGs, este reino da Noruega e outros tantos mais, possam vir fazer a mesma coisa aqui no Brasil? E quem vai impedir? Quem vai impedir que se faça isso? Senhora ministra, o poder executivo não pode se dobrar à pressão de índios que ameaçaram se suicidar. Nós viemos aqui para tentar resolver um problema, que é um problema do governo e um problema da sociedade brasileira. A constituição foi feita em 1988. Se ela fosse clara e cristalina, nós não estávamos vivendo essa situação. É porque tem interpretações diferenciadas. Interpretações feitas nesta casa, interpretações feitas no judiciário, interpretações feitas pela FUNAI. Se nós temos e queremos resolver, nós precisamos serenar os ânimos. Não é com acusação que nós vamos resolver. Agora, nós estamos dispostos, sim, nos procedimentos administrativos, a dar clareza, a mudar a forma e o rito, como hoje são feitos os estudos que a FUNAI faz para efeitos de demarcação. Isso serve de base para que a gente possa solicitar, sim, ao Ministério da Justiça que suspenda estudos para efeito de considerar também o parecer e o laudo de outros órgãos. Eu já falei e vou voltar a falar. Se tiver manifestação por qualquer um dos lados, eu vou pedir para tirar de dentro. Por favor, os nossos companheiros indígenas, os agricultores, vamos manter... Calma. Eu não quero pedir para ninguém sair. Olha, não vamos polemizar nada aqui. Isso é uma vergonha para a democracia brasileira. Falsos índios vêm fazer ação. Está dizendo que eu não sou brasileiro. É dizer que nós não somos brasileiros. É bem assim que nós estamos tratados, senhor presidente. Quem quer gritar, vai gritar lá fora. Quem quiser gritar, pode gritar lá fora. Aqui dentro, não. Líder do PSOL. Ivan Valente, que é a palavra por cinco minutos. Senhor presidente, fiz questão de esperar. Eu acho que é muito sério o debate que está proposto aqui. Até para começar, simbolicamente, eu diria que nós devíamos ter colocado na mesa um cacique indígena. Porque nós colocamos os caciques do agronegócio. O que quer se colocar aqui é retirar do executivo e passar para uma maioria circunstancial. Maioria da bancada ruralista, o direito de demarcar terra indígena, quilombola e unidades de conservação. Isso é uma excrescência que o governo precisa operar contra esse tipo de coisa. Aliás, a sociedade brasileira precisa operar. Não é possível. Precisa ter uma linha, uma regra. Os casos específicos serão tratados especificamente. Fazer uma PEC que traz para o Congresso, isso é uma excrescência. Me desculpe. A FUNAI aqui, ela virou a Geni. A FUNAI é órgão do governo, ministro. Me perdoe, mas é um órgão do governo. A FUNAI é do Poder Executivo. Está ligada ao Ministério, à Casa Civil e ao Ministério da Justiça. Eu vi chamarem de criminosos aqui, de vigaristas. Um desrespeito absoluto à solução para o problema agrícola, agrário, fundiário e indígena no nosso país. Ele é complexo e ele não pode ser feito à custa do interesse do lucro do grande agronegócio. Os índios não são responsáveis pelo que está aí. Não são. Pelo contrário, eles são as grandes vítimas. Eles recebem a cesta básica e vivem disso. Deputado Reis falou aqui. Vivem nababescamente com uma cesta básica. O que é isso, gente? Vocês vão ouvir agora. É preciso ouvir. Despeito. Ninguém vive nababescamente com cesta básica, não. Já falei e repito. Respeito. Eu peço que despeite você. Respeito. Deputado Alceu Moreira. As demarcações não podem continuar de lado algum. Não pode dar continuidade a isso. Um índio, qualquer comandado, faz uma narrativa em qualquer lugar, sem nenhum referencial histórico e parte daí o laudo antropológico. Em memorial, em memória oral, normalmente de uma falcatrua construída. Não há o Estado brasileiro que lhe deu a propriedade e extinguiu sua propriedade. Nem na Inquisição nós tínhamos esse processo. Nem lá. Não há mais o que fazer. Essa audiência pública só tem um objetivo, meu caro presidente Jacobo. Só tem um objetivo, ministra Gleici Hoffmann. O Brasil deposita esperança nessa audiência que deve ser um divisor de mar de águas. Um marco histórico. Suspensão de todas as demarcações. A invasão dos índios do Paraguai e os profissionais da invasão. E eu quero concluir, senhora ministra, voltando a olhar direto para a Câmara, dizer lá no Rio Grande do Sul o que depender de mim para demarcar a área de Mato Castelhano ou lá de Getúlio Vargas dos Quilambolas ou lá de Vicente Dutra, Polícia Federal. Só se passar por cima do meu cadáver. Foi nesse circo que o próprio governo decreta a moratória das demarcações e escancara a porteira do lobby anti-indígena do agronegócio. O governo desqualifica a FUNAI e, com ela, os antropólogos que levantaram a documentação histórica que fundamenta a demarcação dos territórios Guarani e Caiovar. Um ano depois, retornamos a Poelitucuê. Os acampados da beira do rio ocuparam a sede da fazenda construída em cima da antiga aldeia. da mil JOSHUAES TAMB geek researchers TAMB le organizational droga Oi, chapá. Para nossa surpresa, quem está entre os acampados de Poelito? É o velho Ambrósio. Radiante, cumpriu a sua promessa. Embora estejam todos sobre fogo cruzado. O governo desqualifica a FUNAI e com ela os antropólogos que levantaram a documentação histórica que fundamenta a demarcação dos territórios Guarani e Caiovar. Um ano depois, retornamos a Poelitoque. Os acampados da beira do rio ocuparam a sede da fazenda construída em cima da antiga aldeia. O que é? O que é, como é? O que é? O que é? O que é? E aí, chapá, e aí, chapá, e aí, chapá, e aí, chapá. Para a nossa surpresa, quem está entre os acampados de Coelito? É o velho Ambrósio. Radiante, cumpriu a sua promessa, embora estejam todos sobre fogo cruzado. E aí, chapá, e aí, chapá, e aí, chapá, e aí, chapá. 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 E aí, chapá, e aí, chapá, e aí, chapá, e aí, chapá. E aí, chapá. E aí, chapá. E aí, chapá, e aí, chapá, e aí, chapá. E aí, chapá, e aí, chapá. E aí, chapá. E aí, chapá, e aí, chapá. São Paulo, que tava lá a força. A determinação é pra que todos os indígenas fossem retirados? Todos fossem retirados. Velho, novo, criança, todos a força, pra chegar atirando em todo mundo. Finalmente, seguimos para Guaviri, onde foi assassinado a queima-roupa o cacique Nízio Gomes no final de 2011. Foi a notícia chocante do desaparecimento do seu corpo que me reconectou com esta tragédia e acabou me trazendo de volta ao Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul 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 Abertura Interditada pelo Ministério Público, resolvemos filmar a fachada da Gaspin, empresa de segurança privada. Eu vou levar para o pessoal a ponta por ano, carregando as coisas aí. Mas você trabalha aí ou você está na reforma só? Não, eu trabalho. Ei, fechou mesmo? Fechou, cara. Fechou, felizmente. Eu peguei o que a gente esperava já. Não esperava isso aí. Entendi. Mas o que? Vai reabrir? É, nos seis meses não, né? Pode reabrir, tem outras razões sociais, outras não. Entendi. É aquele negócio, né? Fecha sua casca, né? Aí, sua casa social, o trabalho passa a volta de empresa, mesmo serviço, o negócio continua. É, afinal deve ter todo um... É, uma equipe formada, treinada... São todos formados, todo mundo com curso formado, né? Então, a questão muda a camisa. Tira o Gaspin, né? Tira a fachada. Só que não pode exercer aqui, né? Escritório, por exemplo. Aí passa para outro lugar, para outra empresa, né? Você vê que o pequeno continuava pegando. Passa para outra empresa e continua o trabalho. A share's, um desafio para outro lugar. Já se acredito aí, céu já está preocupado por quê? Não deve ter todo lugar. Tero reflete, tá? Sebusando? O que? Cara? Februar. Eu vou escutar 48所. Tá? 0 adiante da mama? 5,10itte, eu não vou aliviar? Vamos ficar, vai para trás? Revoluzinho! O que vai, já? Ele tá muito empadado? Seja cartiao pissed em arolha na proteina! Aí as eu ac mélas? O chamado leilão da resistência tinha como propósito arrecadar fundos para contratar mais segurança privada para enfrentar os índios. Embargado pela justiça por caracterizar a formação de milícias, sua pretensa à finalidade passou a ser arrecadar fundos para custear ações judiciais. Amigos, nós levamos 10 anos para vencer o NST. Nós levamos 15 anos para vencer o Código Florestal. E agora é a questão indígena. Os nossos adversários, muitos deles ocultos, não se cansam de armar e inflar armadilhas contra o setor aproprecuário que mais ajuda a economia nacional. A única palavra que eu tenho a dar para vocês é que hoje, na CNA, na Frente Parlamentar da Agricultura, entre tantas ocupações que nós temos de problemas no Brasil inteiro, mas para nós hoje não tem nada mais importante do que solucionar a questão indígena. Nós vamos instalar a PEC 215. Antes do final desse ano, já temos a promessa da instalação da Comissão da PEC 215, porque nós queremos puxar ao Congresso Nacional a definição das terras indígenas do país. Terra demarcada não pode ser ampliada. Quem disse foram os presos que vêm do CEC do Tribunal Federal. É o nosso patrimônio, é a nossa poupança. Então, por isso, eu quero dizer a vocês, vocês conseguiram hoje algo inédito do país. O que se faz, uma reação, uma mobilização é uma frase, é um monte. E vocês construíram aqui, no Mato Grosso do Sul, a palavra que encaixa corretamente. A resistência. A resistência significa o momento que você é atingido. Que você está reagindo a uma agressão. Quem vai poder dizer ao cidadão que quer continuar a sua atividade aqui, trazer seus filhos, que nós não sabemos até quando chegará mais um novo antropólogo na sua propriedade rural, vai dizer que ali, tomando o santo dano, teve um sonho também que tinha índios naquela região. Se não completar, roubar, profanar as nossas instituições, desmoralizar tudo aquilo que nós acreditamos. A propriedade é a coisa mais sagrada que o ser humano tem. A propriedade é aquilo que motiva o cidadão para viver. E nós temos uma missão. Selar pela nossa propriedade. Porque quem não cuida do que é seu, não merece pelo. Sabiamente, Chico, vocês estão organizando este movimento para defender as propriedades. Os 80 processos que vocês têm aqui no Mato Grosso do Sul, os 30 processos que eu tenho no Rio Grande do Sul, no Paraná, em Santa Catarina, em Rorando e em qualquer estado, vão ser mantidos. E vocês vão ter que ficar aguentando, índio e batido, que a Polícia Federal, a Força Nacional, não lhe é dando proteção. E essa questão é ideológica. Quando no governo da presidenta Dilma, tem alguém que diz que é desenvolvimentista, leva o Brasil para frente, que é a produção. Tem no Palácio do Planalto um ministro da presidenta Dilma, chamado Gilberto Carvalho, que anilhe no seu gabinete, índios, negros, sem terra, gays, lésbicas. A família não existe no gabinete desse senhor. Esse é o governo da presidenta Dilma. Não esperem que essa gente vá resolver o nosso problema. não é? 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 Vamos lá. 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 Antes da partida, um grupo sai da casa de reza, entoando um canto dos céus para abençoar nossa viagem. Vamos lá. 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 O que você está fazendo? Não, não. Não. Não, não. Não. Não, não. Não. É que quando a ti não vai ver o seu manier, ela vai me dizer que ela não vai deixar, ela vai me parar, ela vai me parar, ela vai me parar. Não, não! É que é que ela não vai ficar. Daniel, a ni hora é que eu vou tirar a morte, ela vai te carátero. Pai, vai. Vamos lá. A câmera que deixamos em Politucuém Registrou este ataque cinco dias mais tarde Depois deste, 25 novos ataques se deram em outros acampamentos Com mortos e feridos O que foi feito dos índios acolhedores Que os primeiros viajantes se encontraram na região A história é o fiel das demandas indígenas E não pode ser apagada Até quando ela se repetirá? É no trato com os índios que a sociedade brasileira se revela O Estado brasileiro terá a coragem de assumir a responsabilidade Por esta tragédia que se perpetua? Ou teremos que enfrentar tempos ainda mais sombrios? Como crescerão essas crianças que vivem o terror Imposto aos acampamentos de retomada? Como chamas? Todo mundo traz que alcançar Abertura